O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, se reuniu nesta quarta-feira com o presidente russo, Vladimir Putin, no Kremlin. Em Moscou, desde terça-feira à noite, Tsipras, chamado por alguns analistas de cavalo de Troia da Rússia na Europa, afirmou que a visita tem como objetivo dar um novo começo às ações para buscar paz e segurança no continente europeu. Já Putin destacou a necessidade de retomada das relações econômicas entre os dois países, cujo comércio caiu quase pela metade em 2014. Em outra ocasião, o ministro da Economia russo, Alexei Olyukaev, citou a possibilidade de flexibilizar para a Grécia o embargo sobre alimentos imposto no verão passado contra a União Europeia por causa da crise ucraniana. A questão estratégica do gás também pode ser abordada esta semana, com a perspectiva da extensão para Atenas de um gasoduto entre a Rússia e a Turquia, ou de investimentos russos na Grécia.